A explicação do ex-ministro Sérgio Moro sobre as razões que levaram a que ele deixasse o Ministério da Justiça envolvem fatos gravíssimos que exigem de todos nós uma tomada de posição. Quem defende a democracia e o Estado de Direito no Brasil não pode aceitar que um Presidente da República tente aparelhar a Polícia Federal para tentar poupar parentes e aliados e talvez perseguir inimigos. Exatamente por isso, nós do Grupo Prerrogativos, que reúne advogados e operadores do direito, estamos nos manifestando, pedindo ao Congresso Nacional que efetivamente chame Sérgio Moro para prestar depoimento em que explique detalhe por detalhe aquilo que aconteceu. Nós não podemos mais tolerar o que vem acontecendo em relação a ofensas que são praticadas ao Estado de Evocato de Direito no Brasil e à nossa Constituição. Nós não podemos mais tolerar que essa situação passe em branco. É necessário apurar e punir. É necessário apurar e responsabilizar. Nós não podemos aceitar que a nossa democracia seja tratada da forma que está sendo pelo Senhor Presidente da República. E por isso é hora de todos nós que defendemos a democracia e o Estado de Direito estarmos juntos, independentemente de polêmicas, de disputas passadas ou presentes. Quem defende a democracia tem que estar junto. Contra o aparelhamento da Polícia Federal, pelo respeito das nossas instituições democráticas e pela defesa da nossa Constituição de 1988. É necessário, portanto, que o Congresso Nacional cumpra o seu papel. Chame Sérgio Moro, coloque em pratos limpos todos os fatos e tome, se for o caso, as providências de responsabilização que são necessárias nesse momento. Obrigado. Obrigado.